A história do Game Boy sempre me fascinou, porque ele sempre foi contra tudo o que se esperava. Quatro tons de cinza em vez de ser colorido, uma tela verde sem iluminação, um hardware inferior ao NES, que era o maior sucesso da época, e que inclusive era também da Nintendo. No entanto, foi um sucesso avassalador. Mas como que o Game Boy chegou nesse nível? É isso que a gente vai descobrir juntos no vídeo de hoje. Como foi todo o desenvolvimento do portátil que mudou a história da indústria. E vai ser agora. Então, bora! O antecessor do Game Boy Entre os anos de 1980 e 1991, a Nintendo comercializou seu primeiro videogame portátil, o Game & Watch, que é uma das tantas invenções do mestre Ganpei Okoye. O Game & Watch tinha algumas características. Sua tela era monocromática, ou seja, só reproduzia tons de cinza. Cada aparelho tinha apenas um jogo. Então, caso você quisesse jogar outro game, teria que comprar outro Game & Watch. E era bem pequeno. Os primeiros modelos tinham 7 centímetros de altura e 10 centímetros de largura. Ele era simples e seus componentes eram os mesmos de calculadoras eletrônicas comuns. O que tornava sua produção bem barata. O aparelho vendia muito bem, pois tinha um valor acessível. E naquela época era o melhor modo de se distrair em um transporte público. Se deslocando de casa para escola, para o trabalho, etc. Mas em 1983, a Big N lançaria o seu maior sucesso até então. O Famicom, ou o NES como ficou conhecido no ocidente. Esse videogame mudaria o patamar da Nintendo. E consequentemente, impactaria também no Game & Watch. As versões posteriores do Game & Watch já incorporariam algumas características do Famicom. Como em vez de apenas dois ou quatro botões redondos, possuíam D-Pad e dois botões, A e B, no controle do console. Isso facilitaria muito caso houvesse, como houve, algum port dos jogos do videogame caseiro para o portátil. Outra curiosidade do Game & Watch é que esse aparelho foi o primeiro a utilizar o modo multiscreen, com duas telas. O jogo mais famoso dessa leva, com certeza, é Donkey Kong, uma versão do jogo de arcade. Essa tela seria utilizada posteriormente no videogame portátil mais vendido da história, o Nintendo DS. Apesar de ter um relativo sucesso em 1987, a equipe de Gunpei Okoy já estava desenvolvendo o sucessor do Game & Watch. Pois o próximo portátil da Nintendo precisava ser algo como uma expansão do seu principal produto, o Famicom. Como seria seu sucessor? Olhando para o Game & Watch, ele tinha alguns pontos negativos. O principal era ter que comprar um novo aparelho a cada jogo lançado. O sistema utilizado pelo Famicom já havia sido aprovado e comprovado como melhor. Os cartuchos intercambiáveis barateavam os jogos e criavam fidelidade. O Game Boy apresentaria jogos com cartuchos removíveis e intercambiáveis. É importante dizer que a Nintendo não foi a primeira a fazer isso num portátil. Milton Bradley foi o primeiro a utilizar fitas com seu portátil, o Microvision, em 1979. Cada Game & Watch era diferente um do outro e apresentava jogos diferentes. Com o Game Boy, cujo processamento era muitas vezes superior a um único Game & Watch, simplesmente não era viável produzir várias versões do aparelho, dedicadas a jogar um único jogo. Os cartuchos, por outro lado, poderiam permitir que um número ilimitado de jogos fosse criado e vendido a um preço menor. Bem, pelo menos se comparado a um novo Game Boy, a cada lançamento pelo menos. Nesse processo houve um bônus adicional para esse cenário, que surgiu do uso do Game Boy com a configuração de controle do NES. Franquias do console doméstico poderiam ser facilmente trazidas para o portátil, garantindo efetivamente ao novo dispositivo uma quantidade maior de conteúdo. Mas o Game & Watch também tinha qualidades, e essas qualidades deveriam e foram reaproveitadas no Game Boy. A bateria deveria durar o máximo possível, pois os jogadores estariam utilizando um console fora de casa. Outro ponto bem louvável, o Game Boy usaria quatro pilhas pequenas e teria autonomia de até 35 horas. Se o Game Boy não pudesse suportar a duração de várias viagens de carro ou trem, os players o rejeitariam em massa. Por causa disso, o Game Boy teria que abrir mão de dois elementos, gráficos coloridos e uma tela iluminada. A tecnologia da época era incapaz de conciliar uma tela brilhante e colorida com o mínimo de dependência da bateria. Yokoi sentiu fortemente que enquanto os jogos fossem envolventes, os gamers seriam indiferentes ao Game Boy ter gráficos em preto e branco e a necessidade de uma fonte de luz externa. A diretoria da Nintendo recusou a ideia inicialmente, mas Yokoi havia dito as mesmas coisas sobre Game & Watch e NES. E ele estava certo, não é mesmo? Confiando em Yokoi, a Nintendo concordou. De onde surgiu o nome Game Boy? O nome Game Boy surgiu de um pensamento simples. Boy significa garoto ou menino, mas também é um sufixo designado para algo menor. Um exemplo popular é Superman e Superboy. Superman é a versão completa e Superboy a versão menos poderosa. Tanto que cogitava-se o nome Junior nos planos iniciais. Mas sem dúvida, Game Boy soa melhor. Tudo estava pronto para o lançamento do Game Boy agora com nome. Mas faltava uma coisa. Qual jogo seria lançado junto com o Game Boy? Todos queriam que fosse um jogo do Mario, pois Super Mario Bros. estava impulsionando as vendas do NES em um ritmo absurdo. Então fazia sentido que uma versão portátil do game, que todo mundo estava jogando, também aumentassem as vendas do Game Boy. O trabalho começou no que se tornaria o primeiro título de Game Boy de Mario, Super Mario Land. E embora o jogo se tornasse um sucesso a longo prazo, alguém estava prestes a atrapalhar os planos da Nintendo. Seu nome era Hank Rogers. E ele teve uma ideia brilhante. Juntar Game Boy com Tetris. Algumas pessoas podem achar que a Nintendo se irritou com a ousadia do homem. Mas Rogers realmente tinha história e um histórico comprovado na empresa. E também o Tetris já estava indo muito bem com o NES. Rogers tinha visto o Tetris pela primeira vez em 1988, na Consumer Electronics Show em Las Vegas. E ficou impressionado. Através da sua empresa, Bulletproof Software, Rogers licenciou o jogo de seu criador, o russo Alexey Pajinov, para o lançamento no NES. Ele achou o jogo viciante. E realmente acreditava que seria um sucesso. Mas as vendas foram lentas no início. E ele não sabia porquê. Rogers procurou o presidente da Nintendo na época. O Linhadura Hiroshi Yamauchi. Para pedir conselhos. E depois de uma conversa com o designer Shigeru Miyamoto. Verificaram a qualidade de Tetris. E o trio fez umas leves mudanças no jogo. Que funcionaram muito bem. E Tetris começou a vender aos milhares. E continua a vender milhões nos consoles domésticos. Quando chegou a Rogers, a notícia de que o Game Boy estava a caminho. Ele fez uma visita à Rússia. Para obter os direitos de uma versão portátil de Tetris. Enfrentar a União Soviética no meio da Guerra Fria. Mostra o amor que Rogers tinha pelo jogo. Retornando com os direitos em mãos. Rogers teve a luz verde para criar Tetris para o Game Boy. E com o desenvolvimento do jogo, terminando bem a tempo do lançamento do sistema. Ele aproveitou a oportunidade para fazer uma parceria mais uma vez com a Nintendo. Dessa vez, falando com o presidente da Nintendo da América. Minoru Aracawa. Rogers afirmou que embora Super Mario Land pudesse vender Game Boy para os meninos. Tetris venderia o aparelho para todos. Aracawa concordou. E ao invés de vender Mario junto com o Game Boy. A Nintendo admitiu que Tetris seria o mais adequado. As tensões estavam aumentando na Nintendo. À medida que os dias se aproximavam do lançamento do Game Boy. Já que várias apostas estavam prestes a ser colocadas em jogo. Quando o Game Boy foi lançado aqui no Japão em 1989. Todos puderam respirar aliviados. Pois vendeu mais de 300 mil unidades em sua primeira semana. Yokoi e Rogers não estavam apenas certos. Eles provaram ser verdadeiros gênios. Quando o Game Boy se tornou o segundo sucesso brutal da Nintendo. Em menos de uma década. O Game Boy atraiu os fãs em massa. O videogame pode ter um hardware inferior em comparação ao NES. Mas ainda era uma grande melhoria em relação ao Game & Watch. E os portáteis semelhantes das concorrentes. Tornando o preferido entre os jogadores. Com sua tela monocromática. O Game Boy foi capaz de durar até 35 horas. Com quatro pilhas pequenas. Sua durabilidade foi outro ponto de venda atraente para o portátil. A inclusão de Tetris também se mostrou acertada. Pois de fato atraiu um público mais amplo para o Game Boy. As façanhas do Game Boy. O portátil vendeu mais de 120 milhões de unidades. Somente Tetris vendeu 35 milhões de cópias. Entre cópias conjuntas com o Game Boy e vendas independentes. Toda uma indústria de periféricos surgiu em torno do Game Boy. Geralmente para melhorar o desempenho do dispositivo. Lupas de tela, luzes, expansão de alto-falantes. E muitas outras adições foram criadas para impulsionar o Game Boy. Um dos periféricos chamado Work Boy foi projetado pela própria Nintendo. Mas ele nunca foi lançado. Teria um teclado em miniatura. E um cartucho contendo aplicativos práticos do dia a dia. Como por exemplo um calendário. O Game Boy teve duas versões diferentes fora do Japão. O Game Boy Plate Load. Que apresentava o formato original em cores diferentes. O Game Boy Pocket. Uma versão menor e bem reduzida do Game Boy original. Que funcionava com duas pilhas palito. E tinha uma tela maior. Houve uma terceira versão do Game Boy. Que nunca chegou aos Estados Unidos ou a Europa. O Game Boy Light. Foi o primeiro Game Boy a apresentar uma tela iluminada. Anos antes do Game Boy Advance SP chegar ao mercado. Ele foi lançado na época em que o Game Boy Color estava sendo preparado para chegar ao mercado. E é provavelmente por isso que o dispositivo nunca chegou ao ocidente. Antes do Nintendo DSi trazer suas câmeras embutidas. O Game Boy tinha sua própria. Através de um periférico chamado Game Boy Camera and Printer. O Adion Camera tirava fotos granuladas em preto e branco pixeladas. Que por sua vez podiam ser impressas em pequenos rolos de papel fotográfico na Game Boy Printer. O dispositivo até seria usado para incorporar fotos de pessoas reais nos Dream Matchs Multiplayers de GoldenEye. Mas foi removido devido a algumas controvérsias. Muitos fãs conhecem o Game Link Cable do Nintendo Game Boy. Mas também havia um cabo para quatro jogadores disponível. O jogo Face Ball 2000 de 1991 era capaz de partidas multiplayer de até 16 jogadores. Tornando-se um dos poucos títulos que o cabo poderia ser utilizado. O Super Game Boy era um adaptador especial. Que permitia aos jogadores conectar seus cartuchos Game Boy em um cartucho de Super Nintendo especial. Que permitia que os títulos do portátil fossem reproduzidos na TV. O periférico ainda modificava os jogos. Para que aparecessem com uma nova paleta de cores e bordas especiais nas laterais da tela. Versões e melhorias Game Boy Pocket Lançado em 1996, o Game Boy Pocket tinha o mesmo processador. E aceitava os mesmos jogos. Suas diferenças comparados ao Game Boy original são o tamanho reduzido. O uso de duas pilhas palito no lugar de quatro pilhas pequenas. E o fato de sua tela ter perdido o visual esverdeado. Que causava em algumas pessoas dores de cabeça quando jogadas por muito tempo. Porém sua tela ainda mantinha uma visão de quatro tons de cinza. O encaixe de cartuchos dele era menor que a do Game Boy original. A Nintendo lançou um adaptador para poder encaixar os games posteriormente. Game Boy Light Lançado apenas no Japão em abril de 1997. O Game Boy Light era um pouco maior que o Game Boy Pocket. E possuía uma iluminação interna. Foram lançadas raras versões especiais dele. Como a de Astro Boy e Pokémon. Em outubro desse mesmo ano. Ganpei Okoy criador do Game & Watch e do Game Boy morreu em um acidente de carro. Ele já não estava mais da Nintendo. E até tinha lançado seu novo portátil. O Wonder Swamp da Bandai. Game Boy Color. Foi o primeiro da série a ter tela colorida. E a ser duas vezes mais poderoso que o primeiro Game Boy. A quantidade de jogos aumentou. Aumentando a quantidade de empresas que desenvolveram jogos para o portátil. Além do recurso padrão de jogos multiplayer. Que só podiam ser jogados com outros jogadores. A partir do Game Lincoln Cave. Os jogos mais marcantes do Game Boy. Super Mario Land de 1989. Super Mario Land vendeu mais de 18 milhões de cópias. E foi a força motriz por trás da adoração inicial e amor incondicional do sistema portátil. O game que era para ser lançado junto com o Game Boy. Mas como contei para você. Acabou sendo Tetris. No entanto. É um dos games mais queridos do Mario e do Game Boy. Tetris de 1989. É difícil imaginar um jogo mais simples. Porém mais desesperadamente viciante do que Tetris. Aquele que parecia cativar todas as pessoas que você conhecia. Até mesmo seus familiares menos nerds. A Nintendo juntou Tetris com o Game Boy. Quando foi colocado a venda nos Estados Unidos em agosto de 1989. E com cerca de 35 milhões de vendas. Tetris é o jogo mais vendido da história do sistema. Tetris foi o jogo que fez a marca Game Boy um verdadeiro gigante dos jogos eletrônicos. Escreveu a revista Nintendo. Ainda hoje Tetris continua sendo um dos jogos mais importantes em smartphones. Outra passando 100 milhões de downloads. Tetris pode não ter precisado do Game Boy para dominar o mundo dos jogos. Mas pode-se dizer que Tetris colocou Game Boy no mapa. Kirby's Dream Land. De 1992. A estreia de Kirby. E podemos dizer que o início da veneração desse mascote. Que no Game Boy se tornou tão famoso quanto o Mario. The Legend of Zelda Link's Awakening. De 1993. A franquia The Legend of Zelda demorou um pouco para chegar ao Game Boy. Mas assim que chegou. Explodiu em popularidade. Foi um dos poucos jogos da franquia que não teve a princesa Zelda. Estranhamente né? Com mais de 3 milhões de cópias vendidas. É menor comparativamente com os outros jogos da série. Mas o sucesso do jogo permitiu que a Nintendo continuasse inovando a franquia The Legend of Zelda. Um dos principais pilares da Nintendo nos portáteis. Pokémon. De 1997. Pokémon literalmente virou sinônimo de Game Boy em toda a vida do console. Os monstros de bolso entraram em cena em 1997. Com as versões Blue e Red. Seguida pelo Yellow. Focada em Pikachu logo depois. E daí em diante não pararam mais de lançar versões para os portáteis da Nintendo. O sucesso de Pokémon sem dúvida levou junto o Game Boy. Os videogames portáteis começaram com o Microvision em 1979. Tivemos dezenas de outros nos anos 80. Como por exemplo o Coleco Total Control 4. O Entec Select a Game Machine. O Palmex Super Micro. O VTEC Variety. O VTEC Gamate. O Epoch Game Pocket Computer. O Home Tech Color Vision. O Ludotronic Pro Screen. E vários outros até chegarmos ao Game Boy. Só que podemos dizer com certeza. Que a popularização desse tipo de videogame. Só aconteceu por causa do Game Boy e seus jogos marcantes. O tamanho do Game Boy na indústria é gigante. Não só por sua história. Por ser uma invenção do Mestre Gampeio Koi. Por ser um produto da Nintendo. Por abrir as portas aos portáteis. Mas também por mostrar que o caminho do sucesso é sim pela inovação. Só que passa pela simplicidade e por fazer bem feito. Mesmo que seja inferior em matéria de hardware e que tenha apenas tons de cinza. Obrigado, Game Boy. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com o Game Boy? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Gampeio Koi. O nome do criador do Game Boy. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu não mostrei aqui. E você fica sabendo um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.